Mas você virou amigo do Fausto? Muito, eu sou muito. Seis anos? Eu sou, não, antes já tinha dez anos. Porque ele trabalhou na Jovem Pan. Ele era repórter de campo. Aí ele sentava numa cadeirinha, ele gordo. Ele sentava numa cadeirinha com um óculos grosso. Aí eu falava pro Tuta, dono da Jovem Pan, trata bem ele. Não judia dele, né, meu amigo. Mas você conhecia ele de onde? Porque ele era... De Campinas, porque eu ia fazer baile. Eu tinha conjunto de baile. Olha só. Eu fazia bailes e ele trabalhava na Rádio de Campinas. E ele fazia cobertura. À noite, duas horas da manhã, ele vinha entrevistar músico. Estamos aqui diretamente da Rádio de Campinas, ouvindo o baile da federação, não sei o que, não sei o que. Lá com rádio, clube, não sei o que. E eu ficava esperando. Eu falava, vai, bicho, o povo tá esperando. E o Fausto falando desde antes. Meu Deus do céu. E é porque é impressionante. As pessoas veem o Domingão do Faustão e acham que o Faustão é o Domingão. E o Faustão, ele revolucionou, né, quando ele veio lá de trás. Tudo isso que ele faz de mostrar a câmera, de sacanear, de brincar, isso é um dia. Não, não. Foi o Fausto que... Ele fazia no Perdidos da Noite. No Perdidos da Noite, que ele fazia na Band. Isso aí mesmo. Foi pra Globo. Mas ele falava muito desde antes, então. Nossa Senhora. Uma vez o Boni falou pra ele assim. Porra, você tem que falar menos. Sabe o que ele falou? Você me paga pra falar, eu vou falar. O dia que você pagar pra eu ficar quieto, eu fico quieto. Faz sentido. Esse é o segredo. Então a gente tem um dinheirão pra dar pro Galvão Bueno, então. No mundo. Mas vocês, nesse tempo todo, vocês chegaram a brigar, não? Não, não. Nunca brigaram. Não, discute sempre, né? É gostoso, porque é gostoso discutir. Ô, meu, como é que é esse dinheiro aí? Ora, dá um jeito aí pra mim, um pouquinho mais. Você tem a mesma moral que eu tenho aqui dentro da Globo? Eu falei, ora, tá bom. Estamos vendo agora. Quando você saiu de lá, foi por quê? Não, porque ele... Ô, galera, olha essa fera aí, bicho. Brincadeira. O grande caçulinha, galera. Quase me matou. Quase me matou. Mais do que ruim, olha aí. Olha aí, ele é cabelo. Brincadeira. Vai matar o pai, bicho. Grande caçula, bicho. Olha aí, essa fera aí. Olha, galera, olha aí. Quase me matou, rapaz. Achou a brincadeira. Olha aí, olha aí, bicho. Eu achei que era ele. E eu falei, agora eu dei o dinheiro. Porra, eu vim trazer o cheiro. Olha aí, vou trazer o... Deu de brincadeira, bicho, olha aí. Você já brigou muito com o caçula, bicho? Porra, o caçula, bicho. O caçula às vezes fica põe o teclado. Tem que dar umas broncas nele. Tem vida aí, galera. É a brincadeira. Mas esse cara, olha aí. Esse cara merece todo o respeito. Tá legal? Porque é o grande profissional. Obrigado. É, o cara... Tanto no pessoal quanto no profissional. Olha aí, galera. Olha aí. Grande caçulinha. E quando ele saiu... É, você já tá sabendo quando ele saiu de lá. Eu falei, tem que seguir novos horizontes aí. É, verdade. E o velho caçulinha gravou um CD, galera. Ele tá levando muito. Um CD especial. Muito bom. Obrigado, falso. Obrigado. Grande caçula, olha aí. Obrigado. Quando quiser comer uma pizza, é um sonho. É, um sonho. É, um sonho. Tá bom, galera? Uma salvação de palmas pra Rogério Morcato. Tá bom, galera? Eita. Tá com solo novo, hein? O que você vai vir pra nós? Ó.